Constituição, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Seria debatida a grave situação de déficit efetivo de servidores da área da segurança pública no Estado, particularmente do sistema prisional e sofisticativo, bem como as condições das refeições fornecidas aos servidores do sistema prisional, foi transferida para o dia 13 de outubro de 2020. A presidência registra e agradece a presença da ilustre deputada federal, Gracie Elias. Seja muito bem-vinda, ilustre deputada. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1358-2019, em turno 1 de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade na execução penal, com sede no município de Pará de Minas. O relator da matéria, o deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda número 1. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, seu presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 1358. A presidência vai submeter a emenda ao processo de votação. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado João Leite? Sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, seu presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 1358, de 2019. A presidência passa a presença dos trabalhos ao lúcio deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Assumindo a presidência, coloco em votação o requerimento 6.294, de 2020, e o requerimento 6.295, de 2020. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, seu presidente. O deputado João Leite vota sim também nos dois requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. A presidência... A presidência passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se vota sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de até 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo escrever-se digitalmente, expressamente, para encaminhar no chat online. A presidência solicita a assessoria da comissão que, para os membros da comissão ou suplentes no exercício, como é o caso do deputado Gustavo Santana, mantenha-se o microfone aberto e o deputado que está remotamente controle o seu microfone. Os membros da comissão poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente, expressamente, para a declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando pelo microfone ou pelo chat online nos termos do artigo 120, inciso 6 do Regimento Interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma do Cilés. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro. O deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais sejam ouvidos nesta 15ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública sobre o assassinato do ex-vereador de patrocínio Cássio Remis, sua viúva, a senhora Nayara Cristine de Queiroz Remis, o senhor Marcos Remis dos Santos Filho e Márcio Leonardo Gross. Indago ao deputado Luiz Humberto Carneiro se deseja encaminhar ou manifestar sobre o requerimento. A presidência regista agradece também a presença da ilustre colega deputada Rosângela Reis. Agradeço a presença remota de vossa excelência, ilustre colega deputada. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam respondam sim, não ou em branco. Como vota o deputado João Leite. Senhor presidente, eu voto sim neste requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro. Como vota o deputado... Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Sargento Rodrigo João Leite e Gustavo Santana. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno. Seja realizada audiência pública para debater sobre as providências que estão sendo tomadas em caráter preventivo acerca das fortes chuvas para acontecer em breve em Minas Gerais pelos institutos de meteorologia. Considerando a catástrofe ocorrida em janeiro passado devido às tempestades registradas no Estado, em especial na capital mineira, causando diversos danos ao patrimônio público e privado. A presidência informa aos colegas deputados que a defesa civil está afeta a esta comissão. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. O deputado Gustavo Santana se há algum requerimento a ser apresentado por vossa excelência nesta fase. Tem não, senhor presidente. Eu só gostaria, senhor presidente, de reafirmar o nosso compromisso aí, do nosso assunto, que eu, vossa excelência, deputado João Leite, sempre vem batendo aí sobre o déficit da segurança pública, onde vossa excelência já informou a mudança da data da reunião para a próxima semana, tendo em vista que os excedentes ficam muito preocupados e com razão, mas está acontecendo já até demissões em outros trabalhos que eles têm, achando que vai ser todos convocados, está tendo uma coisa muito ruim, porque não está tendo uma resposta efetiva. Então, eu só peço a vossa excelência, igual nós conversamos sobre essa reunião aí com o Pofon, para poder olhar junto com o nosso secretário de governo, planejamento, com o próprio governador, sobre a chamada dos efetivos, mas no torno geral, não escolhendo apenas como parcialidade ou se vai ser por fração, igual estão falando com os excedentes, que nós sabemos que é importante demais para Minas a chamada de todos. E agora mesmo você viu aí várias queimadas e tudo, o corpo de bombeiros salvando aí de novo nossas reservas, e desde o primeiro dia do mandato do governador, quem deu a mão para ele foi a Polícia Militar e Civil, como também dos escrivãos e dos delegados também da Polícia Civil. Então, eu gostaria sempre só de reafirmar o meu posicionamento, que eu sei que é o mesmo posicionamento de vossa excelência, que estarei sempre aqui para cobrar e brigar, o que for, para que isso chegue o mais rápido possível, seja chamado a excedência ao presidente. É só isso que eu tenho a declarar. Agradeço ao nosso colega deputado. Deputado Gustavo Santana, nós já fizemos o primeiro contato com o secretário de Planejamento e Gestão, o doutor Otto Levy, ainda agora antes do início da reunião, e assim do término da reunião faremos contato com o secretário de Governo, Igor Eto, para que a gente possa marcar o mais breve possível, e se possível amanhã, quarta-feira, esta reunião, para que a Comissão de Segurança Pública possa ir até encontrar com os integrantes da COFIN e cobrar uma posição em relação aos efetivos, que é o problema mais grave que nós temos hoje em relação à segurança pública do Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência tem toda a razão, as preocupações são inúmeras de todas as áreas da segurança pública, motivo pelo qual a comissão deve se desbruçar e empenhar. Agora mesmo, Vossa Excelência acabou de votar um requerimento. Esse requerimento, nós estamos aqui diante da viúva, do ex-vereador de patrocínio, Cássio Remis, nós estamos aqui com o irmão, e nós estamos aqui com o advogado da família. Isso é uma demonstração da preocupação que nós temos que ter com a questão da segurança pública. Talvez se nós tivéssemos ali um policiamento, naquele momento, exatamente em via pública, onde o vereador foi covardemente assassinado, e é bom deixar isso bem claro, covardemente assassinado, se nós tivéssemos ali um policiamento ostensivo, preventivo, a situação poderia ter sido contornada. Então, o Estado não pode olhar para um assassinato de um vereador e entender que é uma coisa normal, que é apenas mais um número. Por isso que nós temos que dibruçar muito sobre esse tema e pedir, ir até a Comissão de Segurança Pública, ir até o secretariado que compõe a COFIN, que é exatamente essa comissão que acaba autorizando as questões financeiras do Estado e convocar os excedentes ter impacto financeiro no orçamento do Estado. Mas é necessário. Há determinadas áreas do Estado que são imprescindíveis para o funcionamento da administração pública. E a segurança pública é vital. Ela é vital, porque é uma área que lida com a vida, com o patrimônio, com o meio ambiente, ou seja, que faz um trabalho essencial ao Estado. Indago ao deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração neste momento. Sr. Presidente, rapidamente, nós queremos ouvir as pessoas que vieram, deslocaram de patrocínio, é uma viagem longa, não é? Muito obrigado pela atenção, tanto da Nayara, a viúva, quanto do irmão, o Marcos Remis Filho, que está aqui. Deslocou também a nossa deputada federal, majoritária na região. E o deputado Luiz Humberto, muito triste com toda a situação, e pedindo ao deputado Sargento Rodrigues que imediatamente votasse o requerimento dele para que a gente pudesse ouvir as pessoas. Muito obrigado por terem vindo. Essa é uma resposta para todos os parlamentares, para a política, para a democracia. É insustentável uma situação dessa, insuportável. Todos nós estamos abalados. Imagino que as pessoas que estão na política não podem aceitar uma situação dessas, não é? E o deputado Sargento Rodrigues, imediatamente, com o cuidado que ele tem nessas questões, chamou essa reunião, o deputado Luiz Humberto, muito abalado com tudo, e nós estamos aqui, muito mais que defendendo essa família, defendendo a democracia. Ora, alguém de patrocínio mandou para mim uma imagem do vereador Remis rasgando o regimento interno da Câmara Municipal. Eu respondi para a pessoa, eu rasguei na Assembleia Legislativa também? Não sei se o deputado Sargento Rodrigues estava presente. Estava sim, deputado. Eu rasguei também. Eu rasguei. Isso é um ato de revolta de um parlamentar quando a minoria é desrespeitada no parlamento. Isso acontece, não é? Então, nós temos uma grande oportunidade aqui de sonhar de nunca mais acontecer uma coisa dessas, não é? Nós não vamos retomar para Nayar o marido, nem o irmão, nem um líder como este para patrocínio, deputada. Mas, o parlamento tem que responder muito forte a uma situação dessa, inaceitável. Então, meus sentimentos, Nayara, muito obrigado por ter vindo e, de alguma forma, representar o sonho do seu marido. Eu estou muito impressionado porque a mãe do Marcos e do Cássio vai ser candidata. Isso é uma coisa assim impressionante, não é? Essas mulheres, cada dia elas, nos surpreendem mais, não é? E resolvem, então, pegar o material do filho e ir para as ruas para a campanha. Muito obrigado por ter vindo. Você está dando uma contribuição para a democracia brasileira, para o parlamento. Desculpe ter falado, eu não queria ter falado tanto, porque a gente quer ouvir vocês. Muito obrigado pelo esforço. mas a gente sair de madrugada de patrocínio para estar aqui. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. A presidência, novamente, agradece a ilustre deputada federal, Grace Elias, que também se faz presente, acompanhando essa audiência pública. no momento adequado, passaremos a palavra também à senhora para se manifestar. Conforme já dito aqui pelo deputado João Leite, deputado João Leite, não precisa ser advogado, não precisa ser criminalista para entender o que aconteceu naquela cidade. Eu queria que a senhora recebesse da nossa parte também, toda a família, os nossos sentimentos. E a Comissão de Segurança Pública tem o dever também de tomar as providências aqui neste caso. Afinal de contas, é esta comissão que trata dessas questões aqui na Assembleia. É o fórum legítimo para tratar. E um pedido de um requerimento do Luz, colega deputado Luiz Humberto Carneiro, teve sim, o deputado João Leite nos alertou da necessidade de ouvir a senhora, a família e o advogado, e cobrar da Polícia Judiciária a agilidade, a isenção, a imparcialidade necessária para que os fatos possam ser esclarecidos. Deputado João Leite, o homicídio, da forma que ele aconteceu, as qualificadoras dele são inúmeras, são inúmeras para que o homicídio possa ser tratado como homicídio qualificado. eu que tive a oportunidade de estar nas ruas durante 15 anos trabalhando o comando de viatura, eu particularmente nunca lidei com o assassinato de um membro do Poder Legislativo conforme aconteceu lá na cidade de Patrocínio, nossa querida cidade de Patrocínio, uma belíssima cidade, de moradores, eu diria hospitaleiros, cidade tranquila, cidade boa de se viver. Eu tenho um amigo aqui em Belo Horizonte que é da cidade, sua família é de lá, ele foi por muito tempo representante comercial da Tramontina, o senhor Luiz Fernando, fala tão bem da cidade e a gente deparou com uma situação tão grave como essa. Motivo torpe, motivo torpe, doutor Márcio Leonardo, motivo torpe porque qual que é a motivação para um assassinato tão bruto como esse? Porque o vereador estava cumprindo o seu mandato? Eu fico imaginando me colocando a situação dele. a comissão pode sair daqui a qualquer momento, fazer uma visita técnica ou individualmente ir até um local onde a administração pública falhou, está falhando, está cometendo erro e eu posso pegar o meu celular e fazer o registro. Onde está o problema? Nenhum, pelo contrário. Eu quero aqui que a senhora receba da nossa parte o nosso respeito e admiração pela atitude praticada pelo marido da senhora que verdadeiramente estava ali imbuído no sentimento do dever público. E aí eu pergunto se ele é vereador ou se ele não é vereador, se ele é um cidadão do povo, se ele está fazendo aquilo ali, é o sentimento de pertencimento da coisa pública. é o sentimento que nós brasileiros precisamos ter isso aflorado na nossa pele no dia a dia, porque aquele telefone público que está ali na esquina, ele é de todos nós, ele não é da Prefeitura de Belo Horizonte, ele não é do Estado, ele é de todos, essa praça que está aqui do lado, ela é de todos. Então, esse pertencimento da coisa pública é preciso cada vez mais que o país vem evoluir e o que que o ilustre vereador fazia naquele momento. Exatamente isso. Olha, eu quero registrar um fato, esse fato é o dinheiro público que está indo rala abaixo e eu tenho o dever, dever acima de tudo. Não é bom deixar isso claro, eu tenho o dever funcional, o que torna muito mais grave a ação criminosa do secretário de obra. Primeiro, porque também era servidor público, que inclusive deve ter a sua pena crescida de um terço, porque como servidor público, o crime que ele cometeu foi em razão do próprio cargo e a vítima também, sofreu a ação em razão do próprio cargo. Então, se nós formos analisar aqui, deputado João Leite, motivador de emboscada, o vereador, segundo as narrativas dos jornais, estava em fuga. Qual é a resistência que ele apresentava? Qual? Nenhuma, pelo contrário, a vítima estava em defesa quando foi brutalmente e covardemente assassinada. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque como policial da reserva, como operador do direito, a gente sabe a dimensão da barbárie que foi o crime. E nós não podemos deixar que a comissão não só deixe de ouvir as pessoas diretamente envolvidas, mas que cobre da autoridade de polícia judiciária, que cobre do Ministério Público uma posição firme, dura, para que possa realmente o rigor da lei alcançar o seu objetivo. Porque, nós não fizemos, nós, deputados estaduais, federais, vereadores, não podemos fazer leis apenas para ficar como letra morta. E, a gente percebe, deputado João Leite, que o crime realmente foi um crime bárbaro, chocou a cidade com certeza e um vereador que tinha uma, percebe-se claramente, era advogado, era uma pessoa inteligente, hábil, tinha uma carreira brilhante, uma vida brilhante pela frente, sem falar da família, que a família nesses momentos não tem lugar para a família, não tem chão, tirou o chão, tirou o esteio da sua família. me perdoe se eu alonguei na minha fala, mas como policial da reserva, como advogado e como presidente dessa comissão, eu não poderia deixar de fazer essas considerações iniciais. Deputado João Leite, nós vamos passar a palavra à viúva, a senhora Nayara Cristine de Queiroz Remis, a senhora fica à vontade, aqui é o lugar onde a senhora pode não só relatar os fatos, desabafar, denunciar e cobrar. Aqui é o ambiente onde a senhora pode fazer isso e a senhora precisa fazer porque a senhora hoje está sentindo toda essa dor. A senhora tem a palavra, a senhora fica à vontade. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão, bom dia também ao deputado João Leite, bom dia deputada federal Grace, bom dia ao Glênio, assessor, leve meu abraço ao deputado Luiz Humberto, pessoas das quais estão nos ajudando a juntar forças para que a gente possa compreender e lutar contra essa barbaridade que aconteceu com o Cássio. Como o Sargento disse, a gente numa hora dessa fica sem chão, a gente fica sem, a gente perde o braço direito da gente, deputado João Leite, então, qualquer palavra, qualquer ato, qualquer atitude que venha a acontecer é muito pequeno em relação ao que eu vou viver todos os dias, é o que eu deixei claro, quem volta para casa todos os dias e tem a sua cama do lado vazia, sou eu. Por mais que a esposa do assassino sinta, ela pode visitá-lo numa cadeia, numa delegacia. Eu, para eu estar perto do meu esposo, eu tenho que visitá-lo no cemitério. Então, isso é o que mais dói, é o que mais deixa a gente assim, com esse sentimento de que a justiça precisa ser feita. eu sou pedagoga, trabalho com educação e o que a gente quer, que a gente prega tanto na educação, é formar bons cidadãos e que a gente viu claramente que foi uma coisa que não aconteceu, um ato de total desrespeito, um ato onde o Cássio estava, como o senhor disse, lutando pelo bem público, lutando para que os recursos realmente fossem alocados para os lugares corretos, que foi a grande, a vida dele girou em torno disso, ele não gostava de injustiças, ele sempre cobrava pelo mais fraco, pelo mais humilde, para que realmente a função pública, a função política tivesse a sua efetividade. Eu acredito assim, muito na política, eu acho que nós não podemos desacreditar na política do bem, eu acredito que existem, sem dúvida nenhuma, pessoas excelentes, que, como os senhores, que estão aqui agora nos ajudando, mas também eu acredito que do outro lado há pessoas que não meçam esforços para que as coisas possam ser atropeladas, possam ser resolvidas de formas obscuras, que possa ter aquele chamado jeitinho brasileiro, porque hoje o que mais me preocupa, estando lá em patrocínio, como bem disse o Sargento Rodrigues, uma cidade calma, uma cidade tranquila, é o poder e a sensação de impunidade que a família Marra detém. Então, eles acreditam que eles, no poder, eles podem, a qualquer custo, ganhar tudo. prova disso foi o crime que foi cometido a olho nu, gravado, às 3h33 da tarde, eu acho que num órgão público. Então, não foi nada escondido, não foi nada que fosse uma coisa que, no acaso, como estão dizendo, a gente não tira a vida de ninguém por acaso. nós temos informações certas, né, de que o assassino saiu do gabinete do prefeito e foi logo em seguida tomar o celular do meu marido que estava fazendo a live, né, questão de 5 minutos. Então, a gente tem a consciência de que pode ter sido alguma coisa arquitetada, premeditada, porque ninguém chega tão nervoso simplesmente por uma live que tinha um minuto de duração apenas, ainda não tinha conteúdo suficiente para deixar alguém tão nervoso. Então, são pontos que a gente precisa, né, o porquê dessa raiva? O porquê dessa raiva é porque Cássio Remes sempre denunciou as mazelas do poder público, sempre denunciou as as improbidades que o prefeito vem realizando no decorrer do seu mandato, as obras feitas em benfeitoria pública, né, então, ele era um combate, ele combatia isto, ele combatia ideias com o prefeito, ele jamais chegou a aproximar-se do prefeito com qualquer ato de desrespeito, né, até porque é uma autoridade da cidade, mas sim, nos tribunais, no Ministério Público, ele sempre fez o trabalho dele, como advogado, como cidadão, como político, que era denunciar, que eu acho que o papel dos senhores como agentes públicos é esse, é mostrar ao poder, ao Ministério Público, os erros que vêm sendo acometidos, o senhor como sargento bem sabe disso, né, como o senhor falou no início, então, assim, o Cássio vinha sofrendo ameaças constantes, ameaças veladas, é claro, né, em pleno século XXI, uma política que a todo momento disse para você, mandam-se recados, se você não parar de denunciar, se você não parar de falar nas redes sociais, nós vamos te matar, e nós nunca, nunca, até então, cogitávamos em ter segurança particular, alguma coisa nesse sentido, por não acreditar que isso pudesse acontecer, eu acho que, assim, o crime, ele chocou tanto, porque eu acho que nós, como seres humanos, não acreditamos que uma maldade dessa possa ser acometida em pleno século XXI, né, e o que o Cássio defendia era a democracia, o poder que ele tem de expressar as ideias e que o outro tem de demonstrar as ideias, de debater ideias, nós não vivemos mais numa ditadura onde apenas um dá as ordens e os demais cumprem, né, eu acho que é o poder de compartilhar, então, assim, o que mais eu gostaria de pedir a ajuda dos senhores era quanto é esta sensação de impunidade que a família tem, né, que eles por terem um alto poder aquisitivo, um alto poder econômico, cargo público, cargo político, né, eles acreditam que estão acima do bem e do mal e acima da lei e nós estamos aqui porque nós acreditamos na lei, nós acreditamos no cumprimento de uma lei séria, imparcial, de uma lei que seja a altura do crime que foi cometido, né, que a gente possa lutar pelo que o Cássio sempre lutou para que não aconteça mais uma barbaridade dessa com agentes públicos porque se nós formos resolver a partir de agora todas as nossas questões públicas, todas as nossas questões, as nossas divergências de ideia na bala, onde o Brasil vai parar, né, eu acredito que nós tivemos prova clara que foi uma das coisas, né, um atentado que aconteceu com o nosso presidente, agora nós temos com o Cássio, onde isso vai parar? Se as pessoas acharem que faça justiça com as próprias mãos, né, nós temos os órgãos públicos competentes para isso, para que as pessoas próprias façam a lei ser cumprida. E o que eu, como, né, eu acho, o que me dói usar essa palavra viúva, né, eu ainda não me acostumei, como esposa do Cássio, gostaria, né, que a deputada Grace, como posso chamá-la de amiga, né, pela nossa proximidade, por sermos conterrânea, ao deputado João Leite, ao deputado Luiz Humberto e ao senhor presidente Sargento Rodrigues, que nos ajude nessa questão da impunidade, na questão das ameaças, na questão de fazer cumprir a lei, porque o que eu temo é isso, a gente vê no Brasil que quem tem muito tem a sensação de impunidade, né, e como nós não somos de uma família rica, como a família Marra, eles têm a certeza dessa impunidade, só porque eu acredito que a justiça não está, a lei não está acima do dinheiro, então nós temos a consciência e acreditamos sim no poder público, acreditamos nas pessoas do bem, que fazem o bem, né, porque houve clara tentativa de, a gente acredita numa emboscada, por que que o assassino atraiu o Cássio, para onde estava sua arma, se a discussão era em frente a uma via pública, porque ele sabia que na caminhonete dele tinha uma arma, Cássio nunca possuiu arma, nunca possuiu, e às vezes eu ainda pergunto, um amigo dele até perguntou, Cássio, você tinha que ter um porte de arma, ele falou, eu não tenho coragem de atirar num passarinho, então assim, era uma pessoa que não acreditava nisso, não acreditava nessa maldade do ser humano, né, porque eu acho assim, por pior que seja o ser humano, ele alegar que um tiro foi para se defender, ia doer, nós íamos ficar sentidos, mas ninguém atira cinco vezes numa pessoa para se defender, ninguém atira duas vezes na cabeça para se defender, né, então, foram três tiros, um pelas costas, e esses, segundo a informação da delegada, esses três tiros, quando ele estava caído, ainda não havia tirado a vida do meu marido, e como ele viu que ele ainda estava vivo, ele voltou e deu mais dois tiros à distância de menos de 30 centímetros, então ele executou, né, e próximo ao ouvido, então, Cássio já estava caído, segundo as pessoas que lá estavam, mesmo caído e com os três primeiros tiros, ele não estava morto, e ele pediu, pelo amor de Deus, não me mata, então, assim, não foi uma coisa para se defender, ninguém se defende dando cinco tiros, e essa, a nossa revolta, essa, a nossa, quando o meu cunhado me ligou falando que, que o Cássio tinha levado um tiro, eu estava no meu trabalho, e a minha ideia era de que eu ia correr, chegar lá, pegar o meu esposo e levar ele para o hospital, um tiro, um tiro no braço, um tiro na perna, e quando eu cheguei até o local, a Secretaria de Obras, lá estava, meu marido estirado, lá estava ele coberto com aquele, já com aquele, com aquele plástico Prata, e ali eu tive a certeza que eles destruíram uma família, que eles destruíram os nossos sonhos, eles destruíram, destruiu, destruiu a minha vida, nós éramos um casal assim, que tudo nós fazíamos juntos, que tudo nós compartilhávamos, tanto é que eu temo muito pela minha vida, também, porque se mataram o Cássio, que era um agente público, quem é a Nayara? Se eles tiveram essa coragem, então, por eu saber, o Cássio, nós não tínhamos segredo, tanto é que quando o Clênio veio falar comigo, eu falei, já o conheço de voz, deputado, porque ele conversava muito com os senhores no Viva Voz, deitado na cama do meu lado, então, eu sei do que havia no telefone dele, o alvo principal, que era o tomar o telefone, não era simplesmente pela live, naquele telefone continha denúncias, continha documentos, continha informações que eles sabiam que poderia prejudicá-los próximos à eleição, então, não foi uma coisa que eu vou pegar um telefone simplesmente para quebrá-lo, foi porque eles sabiam, e o Cássio deixavam isso claro, que naquele telefone estava toda a vida política dele ali, como eu acredito que na dos senhores também, vocês guardam todos os seus documentos, hoje em dia o telefone deixou-se de ser simplesmente para fazer ligações e tornou-se um computador portátil, é onde a gente carrega a nossa vida, então, assim, a vida política era toda, toda, toda lá, eu até às vezes brincava muito com ele, falava, você gosta mais desse telefone do que de mim, então, ele falava, mas aqui tem muita coisa, então, assim, o que nós queríamos era isso, que vocês lutassem conosco nessa causa, lutassem para que o assassinato do Cássio não seja mais um, quantos políticos nós já perdemos aí, a gente viu o caso da Marielle, agora nós temos o caso do Cássio, então, assim, o que eu quero é que mais nenhuma família seja destruída, nenhuma família seja destruída em prol de interesses públicos, de interesses pessoais, que nenhuma esposa tenha que passar pela dor que eu estou passando, que nenhum pai, como o meu sogro Marcos e a minha sogra Francisca, estejam, que nenhum pai passe por essa dor de ter que enterrar um filho porque não é a ordem da vida, né, que nenhum irmão, como o meu cunhado Marcos, passe pela dor, né, de ser só os dois e de uma hora para a outra estar sozinho, então, assim, nós queremos mesmo, é que nós sabemos que nós, enquanto família Remes, temos uma força pequena, mas se nós dermos, nos dermos as mãos e caminharmos juntos, né, Sargento Rodrigues, eu acredito muito no trabalho dos senhores, eu acredito muito na cobrança dos senhores, na voz dos senhores, acredito muito na voz da deputada Grace, no Congresso Federal, então, eu acredito que só a família Remes não consegue, mas se vocês nos abraçarem, nos derem esse ombro amigo, né, para que a gente possa caminhar juntos, eu tenho a certeza e a fé em Deus que esse crime não vai ficar impondo, né, quanto a minha sogra na questão de ser candidata, nós estávamos em pedaços, né, só que o Cássio era muito ativo, o Cássio era muito dinâmico, o Cássio dormia a meia-noite e cinco horas da manhã, ele já estava acordado, né, organizando o partido, o PSDB para ele era a vida dele, ele lutava com todas as forças para poder manter o partido fiel, firme, né, então ele tinha orgulho das siglas que ele carregava com ele, partidária, e quando nós fomos organizar a nossa primeira ideia era encerrar tudo, né, eu até comentei, falei, eu nunca mais piso numa sessão eleitoral, porque isso tudo aconteceu por política e na hora a gente fica revoltado, né, o sentimento, eu sou humana, né, eu tinha acabado de perder meu marido, e aí nós sentamos, nós quatro, meu cunhado, minha sogra, meu sogro e eu, e fomos, foram olhar os papéis do, ele havia deixado tudo pronto, ele havia deixado a mãe registrada, o número escolhido, a foto separada, sem que ninguém de nós soubéssemos, acredito eu, que ele estava pressentindo alguma coisa, que ele estava, né, ou sendo ameaçado e não contando para nós enquanto família, porque ele chegou já a esboçar uma vez há uns 30 dias atrás, queria contratar um segurança, e como nós moramos numa cidade de 90 mil habitantes, eu ainda levei para o lado engraçado, falei, nossa, mas você está muito chique, vai andar de segurança numa cidade do tamanho de patrocínio, mal sabia eu que talvez se ele tivesse contratado esse segurança hoje, ele poderia estar aqui, porque esse lugar aqui, esse microfone aqui na Assembleia, não é para Nayara, esse aqui era o sonho dele, era ele estar aqui, era ele estar ao lado dos senhores, que era o sonho dele, então, eu estou aqui hoje para que a voz dele não se cale, para que a voz do Cássio enquanto membro e agente público, político, seja ouvida e mesmo ele executado tentando calá-lo, tentando apagar provas, porque isso eu acho que é o que a gente ouve tanto na televisão, uma queima de arquivos, a gente pede que essa justiça seja feita, então, é isso, eu agradeço aos senhores, agradeço, leve o meu abraço ao deputado Luiz Humberto, pela força, pela amizade, porque eram amigos de verdade, falavam sempre, tanto você também, saibam que vocês vão estar no meu coração por tudo que estão fazendo, deputado João Leite, obrigada pelo carinho, obrigada por me ouvir, obrigada por me dar essa chance, sargento Rodrigues, obrigada, que Deus o abençoe na sua missão, obrigada por me ajudar e me dar essa voz, e a deputada Grace também, que Deus possa estar iluminando-os, para que as medidas certas, as medidas cabíveis, vocês nos ajudem a fazer acontecer, muito obrigada. Senhora Nayara, Cristine, não há o que agradecer, nós estamos aqui apenas cumprindo o nosso dever, cumprindo, na verdade, é um dever que nós não gostaríamos de cumprir, é um dever de estar aqui dando voz à senhora numa circunstância como essa. também é muito triste para todos nós, mas nós estamos cumprindo o nosso dever, nós estamos trabalhando, é o nosso dever ouvir a senhora, ouvir o clamor da senhora e da família da senhora, a senhora não tem o que agradecer, é nosso dever, tanto o meu, quanto o deputado João Leite, Gustavo Santana, e da ilustre colega deputada, também, a nossa deputada federal, Grace, que, Grace Elias, que nos acompanha aqui nessa manhã, eu diria, nessa triste manhã de hoje, de poder, pelo poder dever de ouvir a senhora. Eu indago ao senhor Marcos Remis do Santos, filho, se deseja fazer uso da palavra. O senhor pode ocupar aquele microfone, por favor? O senhor fica à vontade. O senhor só fala o nome completo, isso, o nome completo do senhor e o grau de parentesco. Meu nome é Marcos Remis do Santos, filho. Pode ajustar o microfone para o senhor, aí, Sou irmão do Cássio Remis do Santos, Pessoa Pública é essa que no dia 24 de setembro foi executado de forma bruta e grosseira por nada, por cumprir apenas um dever de cidadão de fiscalizar. esse dever que devia ser cumprido pelo Legislativo Municipal de Patrocínio, que por quatro anos se torna, se traz um retrato omisso, até mesmo, vamos dizer, acoado, porque ameaças não saem somente apenas aos inimigos, aqueles ex-amigos também recebem várias ameaças. Esse microfone por diversas vezes foi a ferramenta crucial de trabalho do meu irmão. Pessoa essa que por diversas vezes discutia com a deputada Grace enquanto vereador, discutia ideias, fazia o dever correto da função de vereador, tanto ele quanto antes, não sendo presidente da Câmara, como sendo presidente da Câmara, organizando todos os trabalhos da Casa Legislativa de Patrocínio. Casa essa que era a Casa do Povo, era a Casa do Povo, se tornando apenas um pequeno cartório onde os mandos e desmandos da Prefeitura Municipal acabam acontecendo. Então as denúncias que ele fazia, todo esse empenho durante os quatro anos que ele teve mediante a população de patrocínio era apenas para mostrar aquilo que estava entranhado dentro da nossa Prefeitura. É complicado chegar em um local que você recebe uma notícia que está acontecendo alguma coisa com o seu irmão, alguma coisa, ninguém te fala que mataram seu irmão na porta de uma secretaria. Você chegar despreparado e ver apenas um corpo deitado com eu lembro da cena correta dos sapatos dele com os pés para cima e coberto com o cobertor térmico. É bem complicado, é uma cena forte. O mais complicado ainda é a gente ter que ter força para continuar. Essa força hoje eu acho que está vindo de lá de cima e ele está ajudando a gente. Então, uma pessoa que era totalmente do bem, altamente religiosa, ia muito às missas, era uma pessoa de coração muito puro, tão puro que não acreditava no mal encrustado no coração de outras pessoas. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os presentes, ao deputado João Leite, ao presidente da comissão Sargento Rodrigues, à Grace Elias, deputada majoritária de patrocínio, ao deputado Luiz Huberto, que aqui na pessoa do Cleber está sendo representado, esse que era, todos, todos eram considerados como amigos do Cássio e que pessoalmente deram um abraço da nossa família, abraçaram a família, Remes, muito obrigado a todos, aqueles que têm oração, que colocaram o nome da nossa família, que colocaram o nome do Cássio em oração, muito obrigado, as orações, as visitas que estão feitas na casa do meu pai, da minha mãe, são visitas extremamente importantes, são isso que está conseguindo levantar a nossa estima. eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial, que por diversas vezes essas pessoas sempre estavam ao nosso lado, em momentos difíceis, complicados, em nome da senhora Ilda, essa matriarca dessa família, muito obrigado, Tia Marta, que é assim que ele, eu aprendi a chamar assim de Tia Marta por causa dele, muito obrigado, Nicolás, a Grêcio, o Fred, a Ildinha, todos, 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 a Dona Ilda, que foi até, até mesmo foi na missa de sétimo dia na Romaria, muito obrigado pela força que vocês nos deram nos dias, que estão dando até agora, muito obrigado mesmo, mas eu deixo o meu agradecimento a todos, a todos os patrocinenses que estão nos apoiando, que estão do nosso lado, que a gente sai e a gente não consegue nem andar direito sem explicar duas, três vezes o que aconteceu, muito obrigado a todos, é isso, muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos Remis dos Santos Filhos, indagamos ao doutor Márcio Leonardo Gross se deseja fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. doutor Márcio, se o senhor quiser ocupar aquela ali, eu sei que a gente fica, pelo exercício da função, a gente fica um pouco mais, melhor atendida da tribuna. excelentíssimo senhor presidente Sargento Rodrigues, excelentíssimo senhor deputado Luiz Humberto, aqui representado pelo Glênio, excelentíssimo senhor deputado João Leite, excelentíssima senhora deputada Grace Elias, primeiramente, cumpre-me destacar e parabenizá-los pela responsabilidade e não só responsabilidade. Obrigado. Mas esse ato de tamanha hombridade desta comissão, que é tratar tão rápido desse assunto de suma importância. Hoje pela manhã falava com o nobre amigo e ex-presidente desta casa, Diniz, que inclusive era muito amigo do Cássio, mandou um abraço aos senhores e as senhoras. Só a título de informação, senhor presidente, com relação ao processo, mais informações mais técnicas, até com o objetivo de que os senhores deputados, a senhora deputada possa nos ajudar. O inquérito ainda está na fase de investigação, aquilo que a esposa muito bem colocou, o Cássio não foi somente assassinado, senhor sargento Rodrigues, caro colega advogado, ele foi executado, ele tomou os três tiros primeiros pelas costas e depois os outros dois tiros, a queima-roupa, com uma característica de tiros a curta distância, ou seja, com a zona de enxugo, que são características, zona de tatuagem, que é chamado tecnicamente, bem próximo. E o próprio vídeo demonstra com a clareza de doer os olhos que o executor, ele deu os três primeiros tiros, saiu e voltou, ou seja, tiro de confere que nós chamamos barbaramente. Nós imaginamos que essa barbaridade, essa brutalidade, não é um crime cometido apenas, então, somente contra o Cássio, mas é um crime cometido contra a política, contra os agentes políticos de um modo geral, contra a cidade, a liberdade de expressão da cidade de patrocínio e contra a democracia, como muito bem colocou o presidente e o deputado João Leite. Este inquérito está na fase oitiva de testemunhas e o que nós indagamos aqui, sugerimos a vossas excelências, apesar do belo trabalho que tem sido feito pela Polícia Judiciária de patrocínio na pessoa da doutora Beatriz, já estava conversando antes com a deputada Grace Elias, que desde o início tem demonstrado tamanho e interesse em solucionar o problema, preocupação, sargento Rodrigues, deputado, de, de repente, verificar a possibilidade de que a especializada de homicídios de Belo Horizonte avoque esse inquérito para Belo Horizonte, uma vez que atos coincidentemente têm acontecido. Para os senhores terem uma ideia, o que eu estou falando aqui já está registrado, já está aprovado. Houve uma tentativa, deputado João Leite, de recuperação de senha do telefone do doutor Cássio Remes por um irmão de um assessor da Prefeitura. Nós levantamos o telefone sem autorização da Prefeitura, sem autorização da família Cássio Remes, ou seja, sem autorização de ninguém, de forma ilegal, injusta e espúria. Nós não vamos compactuar com isso. Então, isso demonstra para nós clara obstrução de justiça, obstrução de aplicação da lei, como a Nayara muito bem colocou. O que nós percebemos atuando nesse caso e desde já agradecemos a família a confiança em ter nos contratado, ter contratado também o nosso escritório, é que eles acreditam na impunidade, se sentem acima da lei, se sentem donos do poder e do dinheiro. Isso não pode acontecer. Essa é a nossa imaginação, é o nosso pensamento e nós estaremos aqui para fazer valer a justiça. Então, eu acho de suma importância, parabenizo mais uma vez esta comissão, é muito importante que esta comissão, como tem demonstrado agora, os deputados que nela participam, a preocupação com esse caso. Nós gostaríamos, desde já eu, em nome da família, requerer ao presidente desta casa que possa estudar a possibilidade, junto ao chefe de polícia, junto à deputada Grace, de avocar esse procedimento, porque, a partir desta tentativa espúria de recuperação de senha do telefone do Cássio, sem autorização de ninguém, certo? Isso aí, para nós, demonstra infelizmente que outras pessoas têm interesse em apagar o telefone do Cássio. E tudo se deu em razão do telefone. O Cássio foi assassinado brutalmente, desnecessariamente, a sangue frio e a olho nu. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Agradeço na pessoa do deputado João Leite, que, inclusive, trago o abraço da minha querida irmã aqui também. Doutor Márcio. Pois não, eu acho que uma coisa que é bom o senhor destacar, porque nós estamos aqui falando ao vivo pela TV Assembleia e as notas taquigráficas, são documentos oficiais. Quem é que tentou hackear esse telefone? Quem tentou? A informação que o senhor tem veio de onde? deputado, esse requerimento já está, só para ficar claro, vou informar, esse requerimento já está informado ao Ministério Público e à delegada de polícia, o telefone que foi solicitado, o requerimento que foi feito junto ao iCloud, para recuperação do iCloud, é de um telefone 034, ele está cadastrado, eu tenho até o número do telefone, tem esdocumentado, ele está cadastrado em nome de um cidadão de patrocínio que chama Ronaldo, Ronaldo da Silveira, esse Ronaldo da Silveira, ele é irmão do Antônio da Silveira, que é assessor da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Patrocínio, então estão comprovadas essas, e até para, a título de informação para os senhores também, a delegada, tão logo nós informamos, nós fizemos aí essa assistência a acusação ajudar também a delegada de polícia, ela já convidou, intimou o senhor Ronaldo, em nome do qual o telefone estava cadastrado, para depor, e pasme, senhores, ele afirma que o filho de 16 anos é que fez isso, então assim, pasmem, tá, então, para finalizar, deputado Sargento Rodrigues, bem lembrado aqui pela deputada Grace Elias, o fato coincidente também, senhor deputado, é que, na mesma data em que teve uma tentativa de recuperação de senha do celular do doutor Cássio, para esse telefone, o pai do Cássio, senhor Marcos, ex-vereador, ele recebeu um e-mail em sua caixa de e-mails com uma informação de um suposto hacker, assim, se apresentou no e-mail, tá, que poderia conseguir todas as informações do celular do doutor Cássio, a família, né, por orientação dos advogados, que sempre pautaram pela legalidade de todos os seus atos, não mexeram no celular, né, até porque o celular não apareceu, mas não mexeram na senha do e-mail, vale ressaltar que o irmão do Cássio que está aqui, ele era o TI do Cássio, do escritório, das empresas, então, assim, nós gostaríamos de, diante dessa importante comissão, importante comissão, que tem feito, demonstrado aí, junto com a deputada Grace Elias, uma preocupação muito grande com esse homicídio cometido contra um ex-agente público e em época de político, deputado João Leite. Nós estamos em época de política, ele foi assassinado em pleno século XXI a sangue frio, barbaramente assassinado. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, eu agradeço, para mim é uma honra poder subir aqui ao lado, ladear os senhores, ladear a deputada Grace para manifestar em razão de pedir justiça a favor do doutor e da memória do doutor Cássio Reines. Muito obrigado, bom dia. Agradecemos ao doutor Márcio Leonardo Grossi, deputado João Leite, à medida que a gente vai ouvindo aqui os familiares e o advogado que está assistindo a família, a gente percebe o que está engendrado por trás do assassinato. E aqui fica claro, deputada Grace Elias, a tentativa que foi feita, é clara, de tentar apagar provas do próprio celular que o vereador tinha com ele e que a própria esposa já disse aqui. Ele tinha fotos, ele tinha imagens, ele tinha registro, ele tinha documentos que poderia comprometer, inclusive, a administração pública municipal. É o que a gente está percebendo claramente, é muito grave. Eu consultei aqui agora a viúva, o cidadão está solto? O assassino está solto? Não. Ah, o hacker. Eu achei que era o assassino que estava solto. Bom, pelo menos me tranquilizei um pouco. Passo a palavra à ilustre deputada federal Grace Elias para as suas considerações. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Eu quero saudar inicialmente Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, deputado João Leite, meu amigo, uma alegria estar aqui ao seu lado discutindo assuntos tão importantes para a mudança do nosso país. Quero saudar também todos os deputados que acompanham de forma remota essa audiência pública. O deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do requerimento dessa audiência. Quero agradecer a presteza de nós estarmos aqui discutindo este fato tão triste que aconteceu e que eu entendo que nós precisamos realmente discutir e enfrentar para que outros acontecimentos como esse não nos surpreendam. e, com certeza, esse é o nosso papel aqui na Casa do Povo. Quero saudar também o doutor Marcio Grossi, advogado da família, Marquinhos, que se faz presente, irmão da vítima, Nayara, viúva do doutor Cássio Remes, saíram tão cedo de patrocínio hoje para vir aqui trazer todas essas informações que são muito importantes para que a gente possa realmente solucionar esse caso. Quero saudar também de forma muito carinhosa Chiquita, que é a mãe do doutor Cássio, que não está presente, mas que, com certeza, está nos acompanhando através da TV aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Infelizmente, aconteceu um caso como esse de forma muito brutal. Patrocina uma cidade, João Leite, de 178 anos, de uma política realmente muito viva, mas que, graças a Deus, nunca tínhamos sido acometidos de um caso como esse. Eu fui vereadora do meu município, no mesmo mandato que Cássio Remes também era vereador, então a gente teve uma oportunidade de nos conhecermos um pouco mais. Ele foi presidente daquela casa enquanto eu era vereadora. Nós tivemos a oportunidade, como muito bem dito pelo Marquinhos, irmão dele, nós tivemos a oportunidade de ter diálogos ali calorosos, mas que fazem parte da política, até por entendimentos diferentes, e acho que a política é exatamente isso, é muito importante que a gente fale isso. Política vem de polis, lá da Grécia Antiga, que vem de cidade. O que nós queremos para a nossa cidade? E a política é linda, a política é transformadora, a política, na verdade, é a oportunidade que nós temos de resolver divergências da sociedade, mas de uma forma sem conflitos físicos ou até mesmo fatais como esse. A política, na verdade, é a discussão de ideias. E durante o nosso mandato, que eu e o Carlos tivemos juntos, a gente teve a oportunidade exatamente de exercer essa política, a política com P maiúsculo, a política que se faz de verdade. Infelizmente, vivemos no século XXI, mas, infelizmente, ainda existem algumas práticas de coronelismo na política brasileira que são inadmissíveis e nós, como representantes do povo, não podemos mais aceitar. Eu tenho falado que, infelizmente, o patrocínio tem vivido dias de opressão, o povo anda com medo nas ruas, porque, infelizmente, a política que o governo atual faz é essa, de opressão, as pessoas curtem um post na internet, eles recebem uma ligação de algum assessor da administração, coagindo aquela pessoa, perguntando por que que está curtindo, por que que está compartilhando, por que que está acontecendo, se está querendo mudar de lado. Então, nós não podemos aceitar mais isso. Infelizmente, o Cássio teve que vir a óbito, a perder a vida para que a sociedade pudesse acordar, para que nós pudéssemos entender que, realmente, isso não está correto. Tem alguma coisa que não está no caminho certo e nós precisamos, na verdade, começar a mostrar isso para a população e a população não pode, na verdade, entender que isso é um caso comum, que o que aconteceu poderia ter acontecido com qualquer um, que o que aconteceu poderia ter, qualquer um poderia ter sido vítima. Não, não é verdade. Infelizmente, o Cássio foi morto, foi executado por um secretário municipal, irmão do prefeito. Isso é muito grave. Sabe por quê? Porque ações falam mais do que palavras. Hoje, existem as leis e as leis precisam ser cumpridas. Eu não posso falar que a lei existe e a gente precisa cumpri-la. Eu não posso não dar o exemplo. Então, nós que somos agentes políticos, representantes do povo, antes de tudo, as nossas ações falam mais do que nossas palavras. E nós precisamos entender que esse é o momento de nós estarmos, na verdade, refletindo sobre tudo isso, refletindo sobre a política, refletindo sobre o Estado democrático de direito. As leis estão aí e o culpado precisa entender e precisa, na verdade, cumprir o que as leis brasileiras disciplinam para um caso como esse. E essa comissão vai ter um papel primordial e fundamental para que isso aconteça. E eu estarei ao lado de vocês como parlamentar, deputada federal, representante dos mineiros em Brasília e, principalmente, representante dos patrocinenses que estão indignados com essa situação. Na verdade, a indignação é a nível nacional que saiu nos principais jornais do país e eu creio que com essa união de esforços, com essa união de pessoas de bem que querem, na verdade, apenas que cumpra-se a lei e que a gente, na verdade, também dê um exemplo para os outros cidadãos. Porque se nós acharmos que isso é comum, os cidadãos vão começar, então, igual a doutora Nayara falou, cumprir, fazer com que a justiça seja feita com as próprias mãos. E nós não podemos, porque a barbárie já foi impedida há muitos anos e a gente, na verdade, agora vivemos num Estado Democrático de Direito, onde as leis precisam ser respeitadas e nós precisamos fazer com que elas sejam cumpridas. tão que os culpados conheçam as penas que o nosso Estado Democrático de Direito impõe. A barbárie e o coronelismo não podem vencer. A democracia precisa prevalecer, pois estamos em pleno século XXI. Para finalizar, eu quero apenas ressaltar que, na data de ontem, saiu um dos principais portais da internet, o G1, que o prefeito de patrocínio foi condenado por propaganda eleitoral antecipada após denúncia feita por doutor Cássio Remes. E aqui eu quero parabenizar a justiça e eu quero, ao mesmo tempo, também pedir para que a justiça brasileira realmente faça ser, se faça valer. Cássio tinha muitas denúncias, assim também como outros vereadores do município também têm muitas denúncias feitas naquela cidade e eu acredito, do fundo do meu coração, que se nós tivéssemos tido, que se nós tivéssemos tido uma resposta da justiça antes desse caso, às vezes nós tínhamos impedido que Cássio pudesse ter sido executado, porque nós poderíamos ter limitado um pouco as ações deles e que eles pudessem entender que realmente a justiça estava ali para poder ser feito, para ter sido, feito valer. Infelizmente, este foi o primeiro caso que nós tivemos, a multa é irrisória, dá até vergonha de dizer qual foi o valor que o prefeito foi condenado, 5 mil UFIRs, então, assim, infelizmente, a gente não vai ter uma resposta do condenado no sentido dele se sentir coagido pelo valor das multas que a nossa legislação impõe, mas aqui está mais um trabalho para nós, João Leite, e deputado, sargento, que nós também precisamos rever o valor dessas multas, porque, infelizmente, num país onde o poder vale muito, uma multa como essa não inibe ninguém e, às vezes, eles preferem até infringir a lei e pagar a multa. Então, eu quero, então, parabenizar a Justiça por ter, na verdade, feito valer essa denúncia e pedir para que as outras denúncias também sejam analisadas e sejam julgadas para que a gente possa dar o exemplo à população. Muito obrigada mais uma vez, fica aqui os meus sentimentos à família, não só a Chiquita e Marcão, mas também a todos os familiares que a gente sabe que é uma família grande, muitos estão sofrendo e, infelizmente, nós não temos palavras para fazer com que eles possam se sentir alentados, mas eu tenho certeza que com as nossas orações todos vocês receberão o Espírito Santo que é o Consolador, aquele que, quando Jesus morreu, deixou para que pudesse ficar no meio de nós para consolar os nossos sentimentos e as nossas dificuldades. Que Deus abençoe a cada um de vocês, contem sempre comigo. Agradecemos a participação da ilustre deputada federal Greice Elias e, obviamente, uma deputada majoritária de patrocínio teve a sua preocupação pelo bárbaro assassinato do ex-vereador Cássio Remis. A gente percebe, deputada, percebemos, deputado João Leite, que há uma preocupação, nós que já temos um pouco mais de mandatos, deputado João Leite. O deputado João Leite já está no sétimo mandato de deputado, mas foi vereador aqui da capital antes. Estou exercendo o sexto mandato consecutivo, presidindo essa comissão pela quinta vez. O deputado João Leite também já presidiu ela por várias vezes. E nós temos experiência suficiente para entender que o poder financeiro, poder econômico e político da família, pode influenciar diretamente nas investigações do assassinato do ex-vereador Cássio Remis. Deputado João Leite, nós estamos, pedimos aqui a nossa doutora Ana, consultora, que está nos auxiliando nesse momento, para redigir o competente requerimento para que o chefe da Polícia Civil possa designar imediatamente, e é nesses termos, doutora Ana, e nós desejamos o requerimento, com a máxima urgência, a equipe da Delegacia de Omicídeos de Belo Horizonte. Nós entendemos que o trabalho está sendo prestado lá pela doutora Beatriz, como disse aqui o ilustre advogado doutor Márcio Leonardo Grossi. Está sendo um belo trabalho, ela está se esforçando ao máximo, mas é necessário, deputado João Leite, que a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios, a qual o doutor Wagner, chefe da Polícia Civil, presidiu por muito tempo com a maestria, se desloque imediatamente até a cidade de patrocínio. Nós não podemos permitir, deputado João Leite, que um crime tão bárbaro e de um afronto à luz do dia, e aqui eu redigi aqui, anotei a fala da senhora Nayara, às 15 horas e 33 minutos, em plena luz do dia, o vereador ser tão covardemente executado da forma que foi, sem que haja a preocupação por parte da Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, para que o inquérito tenha a sua, eu diria, tenha um curso normal de imparcialidade, de isenção, de isenção, porque os fatos por si só, os vídeos, o relato por si só, não precisa ser embaixarão em Direito, deputado João Leite. Mostrei aqui, a vossa excelência, os artigos, ou melhor, o artigo 121 do Código Penal Brasileiro e a forma onde o homicídio é qualificado, o artigo 121, parágrafo segundo, se o homicídio é cometido por motivo torpe, fútil. E aqui, deputado João Leite, nós temos aqui um dispositivo, o inciso quinto do parágrafo segundo do artigo 121, que diz o seguinte, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E aí está, deputado João Leite, nós que temos experiência policial, nós que temos um pouco mais de zelo com essa questão do comando jurídico do artigo, a gente percebe claramente, deputada Grace, que se o ataque foi ao vereador porque ele fazia vídeo, se ele já havia dito à esposa há cerca de 30 dias antes que estava pensando em uma segurança, se ele havia dito à esposa que ali guardava documentos, fotos e vídeos importantes do trabalho dele, eu fico imaginando o deputado João Leite como que seria, imagine no nosso caso, eu e o deputado João Leite fizemos oposição aqui no governo passado, ao governo onde tinha uma quadrilha instalada aqui do PT, aqui em Minas Gerais, comandada por Fernando da Amada Pimentel, eu ocupei essa tribuna aqui quase todos os dias para falar dessa quadrilha e eu me coloco no lugar do vereador sendo assassinado covardemente e no nosso caso ainda, o deputado João Leite sabe, eu cheguei a fazer 16 representações do Ministério Público dos crimes cibernéticos por ataques comandados por um coronel da ativa da Polícia Militar de nome André Leão que pegou antes a sala dele deputado João Leite que era o subchefe do Estado Maior da Polícia Militar o terceiro homem na anarquia e montou uma central com notebook com outras coisas e colocou um soldado para fazer as montagens fake news e ataques a minha pessoa e distribuir pela rede de internet e atacando de tudo e qualquer forma isso é um coronel da Polícia Militar aqui durante o governo do PT foram dois anos de ataques doutor Gross foram 16 representações e o poder econômico e político só que o governador também tinha influência também lá do outro lado né deputado João Leite o líder de governo tinha um trânsito enorme do outro lado no Ministério Público e as minhas denúncias não andavam de jeito nenhum então eu fico imaginando a situação da senhora e do vereador que foi covardemente assassinado então deputado João Leite é grave isso nos cheira é pelo menos a nossa é o nosso tirocínio né policial isso nos cheira né se o doutor Eligrilo tivesse aqui participando conosco não seria diferente a posição dele em termos enquanto delegado de polícia enquanto essa essa perspicácia da ação policial isso nos cheira claramente falando vamos apagar esse vereador porque esse cidadão vai acabar fazendo denúncias aqui e isso vai complicar então deputado João Leite não foi colocado aqui o inciso quinto do artigo do parágrafo segundo do artigo 121 do quadro penal por um acaso para assegurar a execução a ocultação a impunidade ou vantagem de outro crime então isso aqui ao meu ver está muito claro então o poder econômico e a influência política naquela região da família do assassino é muito forte isso me cheirou deputado João Leite a situação lá dos Mânicas lá e o Nair eu era presidente dessa comissão voamos para lá imediatamente eles se sentiam donos do mundo então o que que esse fiscal do trabalho veio xeretar aqui na minha fazenda eu mando matar para onde acabou foi assim e aí eu quero aqui deputado João Leite isso aí me lembra a fala da senhora Nayara me lembra muito aquilo que nós vivemos na atividade policial doutora Elidio que está aqui aqui presente a gente vive isso muito na atividade policial ela falou algumas coisas que logo no início que para alguns isso não processa da forma que processa na cabeça de um policial ela disse aqui na fala dela olha para a esposa do assassino que está preso ela vai lá e visita ela vai lá leva a comida ela leva uma fruta ela leva um cigarro ela leva um barbeador um sabonete ainda mais com a influência política da família sabe o que acontece daqui a pouco deputado João Leite estão pedindo para transferir para a PAC onde eles tratam presos com carinho mas um carinho tão enorme tão grande nas chamadas a PAC que não parece que o cidadão deveria ser punido e retirado do seio da sociedade então doutor Márcio Gross essa fala dela é que nós policiais que estão direto no combate ao crime sentimos pela vítima porque ela não tem como visitar o marido dela mais a não ser o túmulo o irmão não tem como mais visitar a não ser no túmulo porque na área policial deputado João Leite a perda é da vítima eu falo aqui deputado João Leite lembro sempre nós tivemos aqui doutor Márcio Gross o gerente do PROCON da Assembleia que foi assassinado junto com a sua esposa covardemente aqui no final de semana na Serra do Cipó e eu não posso esquecer o nome dele deputado João Leite Alexandre Werneck e Lígia Vigiano Lígia Vigiano a sua esposa foi assassinada aqui num latrocínio com a participação de dois menores deputada Grace quando fala que é um menor de 16 anos nós sabemos qual que é a intenção eu jogo na mão do menor infrator que não existe punição para bandido menor de idade em que pese tecnicamente nós temos que chamar doutor Gross de ato infracional análogo ao crime são bandidos perigosos que cometem latrocínios como é o caso do Alexandre Werneck e eu disse aqui na Comissão de Segurança Pública seis meses depois ninguém lembra mais do crime quem tem outros crimes outras denúncias bárbaras outros fatos acontecendo pelo mundo e a mídia vai noticiando outros e outros outros fatos e quem realmente sofreu a perda quem realmente ficou preso eternamente debaixo da terra a vítima esse cidadão o assassino da execução mais cedo ou mais tarde ele sairá e pelo poder econômico pelos advogados que a família vai colocar à disposição certamente ele sairá muito mais rápido do que a gente possa imaginar quer outro crime tão bárbaro como esse assassinato do promotor Francisco José Lins do Rego que aconteceu a menos de dois quilômetros aqui da Sé do Poder aqui na Prudente Moraes estão na rua ó assassinaram um promotor de justiça que fazia uma investigação dona Nayara contra as redes de combustíveis que montavam cartéis assassinaram ao luz do dia o promotor então preso fica quem vai para debaixo da terra que esse não volta mais esse não tem jeito de falar assim olha foi uma covardia ele não tem como agora o outro vai se escudar por isso doutor Grosso por isso deputada Grace Elias por isso que nós temos que cobrar o rigor da lei o peso da lei para servir de desestimulação porque é para isso que a lei serve não é doutor a lei serve é para isso vamos punir com rigor para desestimular que outro faça então quando eu ouvi as palavras da senhora me lembrei dos meus meus 15 anos sentado no comando de uma viatura a gente sabe que preso fica quem vai para debaixo da terra por isso deputado João Leite que essa comissão tem que cobrar e nós não podemos permitir em hipótese alguma que o assassinato do ex-vereador seja sofra as influências do poder econômico e político da família na região essa é a forma de que eu tenho de pensar acredito que a deputada Grace Elias também pensa de igual tamanho o deputado João Leite e nós tomaremos as providências a senhora qualquer situação diferente que a senhora perceber e tomar conhecimento a senhora comunica a comissão de segurança pública essa comissão aqui não é comissão para inglês não essa comissão aqui trabalha trabalha muito os deputados que compõem essa comissão são deputados sérios e são deputados que não medem esforços quando o deputado João Leite me ligou eu falei deputado João Leite manda a família vir nós vamos encontrar uma forma dela se manifestar aqui na comissão então a senhora saiba que nós pensamos assim que este presidente pensa desse jeito e nós não podemos perder uma vida de forma tão cruel e se calar ou se acomodar porque não era isso que ele queria não pela postura que o vereador tinha combativo fiscalizador não era essa postura que ele tinha era o contrário eu fui me colocando no lugar dele imagina vocês me mandam assassinar deputado João Leite eu chamando o Pimentel de ladrão que quase todo dia e continuo chamando continuo chamando botaram o chefe da quadrilha aqui primeiro foi lá no BNDES junto com Dilma depois veio aqui para o estado terra arrasada onde eles passam igualzinho praga de gafanhoto destrói tudo destrói tudo deputado João Leite vossa excelência pudesse fazer a leitura do requerimento e eu indago ao deputado Gustavo Santana se encontra online para que a gente possa votar o requerimento a presidência indaga o deputado Gustavo Santana se está em condições para que a gente possa votar o requerimento aqui após as denúncias da família do vereador assassinado vossa excelência está em condição eu gostaria senhor presidente só que se eu repetisse o requerimento por favor deputado João Leite fará a leitura do requerimento vossa excelência tem a palavra deputado João Leite requerimento da comissão de segurança pública excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública os deputados que ele subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado regimento interno seja encaminhada a chefia da polícia civil de minas gerais pedido de providências para que com a máxima urgência seja designada equipe de delegacia especializada de crimes contra a vida de Belo Horizonte para acompanhar o inquérito policial relativo ao homicídio do vereador de patrocínio Cássio Remis haja visto o poder econômico e político no município e região da família do autor dos disparos resultaram nessa morte requerem ser enviado junto a essa solicitação o link para a íntegra do vídeo da 15ª reunião extraordinária dessa comissão realizada em 6 de 10 de 2020 na qual foram ouvidas Nayara Cristine de Queiroz Remis viúva de Cássio Remis Marcos Remis do Santos Filho irmão de Cássio Remis e Márcio Leonardo Grossi advogado que atua no caso em nome da família de Cássio Remis sala das comissões 6 de outubro de 2020 assinam o deputado Luiz Humberto Carneiro Sargento Rodrigues deputado João Leite deputado Gustavo Santana é esse o requerimento seu presidente deputado Gustavo Santana podemos submeter o requerimento a votação é apenas pedindo eu tenho que ser na semana passada o chefe da polícia civil uma pessoa muito íntegra pessoa séria estava participando conosco da audiência pública e aonde até nos já informou que a equipe especializada já está de cima deste fato então mas eu mesmo assim eu vou assinar com vocês ok agradecendo a vossa excelência passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os requerimentos assinados pelo deputado Sargento Rodrigues João Leite Luiz Humberto Carneiro Gustavo Santana conforme leitura já realizada pelo deputado João Leite em votação o requerimento como vota o deputado João Leite senhor presidente eu voto sim mas eu queria só lembrar a vossa excelência de um contato com o ministério público do estado também com o próprio tribunal de justiça do estado de Minas Gerais nossa essa comissão fazer contato com eles também também senhor presidente queria solicitar a vossa excelência disponibilizar-se tanto para o doutor Márcio Leonardo Gross quanto para a família e se assim o desejar documento dessa reunião a vossa excelência pode de de ofício liberar os documentos desta comissão e os vídeos também teve a assembleia nos ajudando também para o advogado e se assim desejar também a família meu voto é sim senhor presidente como voto deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente esse presidente também vota sim importante está aprovado o requerimento a presidência solicita que a assessoria da comissão já tire cópia pode ser desse documento aqui mesmo para que o doutor Márcio Gross possa ter em mãos a cópia do requerimento a presidência vai submeter também a votação um outro requerimento com o seguinte teor também com a permissão dos ilustres colegas deputados que compõem essa comissão no seguinte teor os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao procurador geral de justiça do estado de Minas Gerais solicitando a promotoria para que acompanhe de perto as investigações para que seja designado promotor de justiça da comarca de patrocínio para que acompanhe de perto a realização do inquérito as investigações que estão sendo levadas a efeito do inquérito elaborado pela Polícia Civil com o intuito de garantir a imparcialidade na apuração do Bárbara assassinato ocorrido na cidade de patrocínio cuja vítima é o ex-vereador Cássio Remis então o requerimento deputado João Leite que nós podemos encaminhar o procurador geral de justiça para que seja designado promotor de justiça para que acompanhe os fatos de perto considerando considerando o poderio econômico e político que a família do assassino tem naquela região esse é o requerimento deputado João Leite senhor presidente reformar uma solicitação que eu fiz e incluir nesse requerimento que vossa excelência fez de forma oral talvez não encaminhar mas se pudéssemos entregar pessoalmente ao doutor Sérgio Toné esse requerimento a solicitação que eu faço e quando falei em tribunal de justiça eu creio que nós poderíamos levar essa questão ao tribunal regional eleitoral nós já temos no meio de uma campanha eleitoral a execução de um candidato então buscar junto a justiça eleitoral que pode agir imediatamente dado as denúncias que foram trazidas aqui nesta manhã quer dizer o assassino executor sai do gabinete do prefeito da prefeitura e vai diretamente ao encontro do candidato que está exercendo o seu direito democrático e no meio de uma campanha eleitoral e ele é de maneira brutal executado então a minha sugestão é de que visitemos o tribunal regional eleitoral de Minas Gerais senhor presidente os juízes como o doutor Luiz Carlos Rezende que hoje figura entre os juízes do tribunal regional eleitoral para que também pudéssemos visitar o tribunal regional eleitoral reformando a minha sugestão mas é claro dentro da sua análise não é presidente é uma um pedido pois não ok conforme solicitação deputado de um leite faremos a visita o requerimento para que a gente possa pessoalmente a comissão de segurança por pedir ao procurador geral de justiça doutor sérgio toné a designação do promotor e o acompanhamento de pé das investigações considerando aqui os fatos relatados na 15ª reunião extraordinária e obviamente os apelos da família em que consta o forte poder econômico e influência política que a família do assassino tem na região indago como vota o deputado João Leite os requerimentos aqui sugeridos além disso o do tribunal eleitoral também né é para que a gente possa também fazer a visita ao presidente do tribunal regional eleitoral ok eu voto sim senhor presidente como voto o deputado Gustavo Santana senhor presidente novamente por sinal meu falhou que eu estou remotamente gostaria de que o senhor pedisse o senhor pedisse ao João Leite para repetir o requerimento por favor o primeiro requerimento é para que a comissão de segurança pública possa visitar o procurador geral de justiça solicitando empenho da promotoria de Minas Gerais o acompanhamento das investigações na cidade patrocínio designação de promotor considerando o forte poder econômico e político da família do assassino naquela região primeiro requerimento a visita da comissão ao procurador Sérgio Toné o segundo requerimento também com o mesmo teor para que seja visitado o presidente do tribunal regional eleitoral aqui em Belo Horizonte esses são os requerimentos senhor presidente eu acredito muito no caminho da justiça da justiça verdadeira não quer dizer que a força econômica de uma pessoa que está sendo acusada no caso aí não está indo nem pelo irmão do prefeito que está preso e está indo aí já numa outra linha de condução que aí infelizmente não é da minha conduta eu não assisto perfeitamente como vota vossa excelência os requerimentos voto não senhor presidente essa presidência vota sim portanto está aprovado os requerimentos presidência considerando quero agradecer mais uma vez o nosso colega deputado Gustavo Santana sempre trata-se de um deputado que é suplente da comissão mas tem nos ajudado muito então quero aqui registrar deputado Gustavo Santana a importância de vossa excelência nos ajudando a dar coro aqui na comissão então é bom deixar isso aqui mais uma vez registrado e até o final do dia eu retorno a vossa excelência quanto ao pedido da agenda na COFIN para que a comissão de segurança pública possa fazer presente ainda até amanhã para que a gente possa tratar das questões efetivas mais uma vez agradeço muito a vossa excelência pela presença pela efetividade dos trabalhos da comissão e com certeza tem dado coro aqui e nos ajudado muito então agradeço vossa excelência quero aqui agradecer a presença da ilusa deputada Grecia Elias que se faz presente ilusa deputada federal também se deslocou da região do Alto Paranaíba para estar aqui hoje acompanhando a família quero agradecer a senhora Nayara Cristine de Queiroz Remis viúva do ex-vereador de patrocínio Cássio Remis agradecer ao seu irmão Marcos Remis dos Santos filho e ao doutor Márcio Leonardo Grossi eu estou com compromisso neste momento deputado João Leite o senhor disponibiliza as notas taquigráficas perfeitamente a presidência solicita a senhora Flávia para que providencie não só vídeo e notas taquigráficas imediatamente para o senhor Márcio Leonardo Grossi e também aos familiares sobre a 15ª reunião extraordinária desta comissão deputado João Leite se vossa excelência não se importar eu vou passar o comando de trabalho a vossa excelência para que eu possa posso cerrar perfeitamente então quero agradecer a presença de todos dizer que nós estaremos cobrando sistematicamente as providências e o doutor Márcio a senhora Nayara e o senhor Marcos podem acionar a comissão a qualquer momento para que a gente possa também atuar agradeço mais uma vez deputado Gustavo Santana cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado